Olá galera, tudo bem? Ou eu de volta na área para fazer mais um vídeo para vocês, deixar vocês bem informados? Eu peço encarecidamente que por favor deixe o like e se inscreva se for possível. Torcedor do Bahia faz uma postagem e fala que a torcida do Vitória é melhor e sabe fazer mais festa. Então, o torcedor do rival confirma que a torcida do Vitória é uma torcida melhor e sabe fazer mais festa. Então, é impressionante quando você vê o rival admitindo isso. No último jogo contra a Tombense, o Vitória fez uma grande festa. Porque assim, tem torcidas grandes, a torcida do Vitória é grande, mas não adianta ser grande. Tem que ser grande e fazer grande festa. E o Vitória que segue se preparando para enfrentar o time do Criciúma Domingo que vai passar na Band. Vai ter a volta do ponta Matheus Gonçalves, vai ter a volta de alguns jogadores. É importante o Vitória vencer o Criciúma para chegar aos 60 em um ponto. Mas quantos jogos o Vitória ainda tem em casa? Tem quatro jogos. Contra o Guarani, contra o Esporte, contra o time lá do Juventude e o Vila Nova. Ainda tem quatro jogos em casa. Aliás, é quatro jogos em casa e quatro fora. Então é isso, galera. Se inscreva. Deixa o like. Tamo junto. Fui.